O que me chamou para a revista Não pense que eu vou chorar A vida só é boa assim O que me chamou para a revista Não pense que eu vou chorar A vida só é boa assim O que me chamou para a revista Eu sou madeira para a revista Agora me chamou para a revista Não pense que eu vou chorar A vida só é boa assim O que me chamou para a revista Não pense que eu vou chorar A vida só é boa assim O que me chamou para a revista Eu sou madeira para a revista Eu sou madeira para a revista Agora cheveu a minha vez Eu sou madeira para a revista 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 Eu sou madeira para a revista